Item 19, processo 27.100, 24.93.1984.69. Transferência, prorrogação da autorização referente à usina termoelétrica Ipatinga, otorgada à usina termoelétrica Ipatinga S.A. por meio da resolução 49 de 2000, combinada com a resolução 426 de 2000, localizada no município de Ipatinga, no estado de Minas Gerais. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. Em 1º de agosto de 2014, a empresa Usiminas, siderúrgica de Minas Gerais, com anuência da usina térmica Ipatinga S.A., solicitou a prorrogação da otorgada de autorização e a transferência da titularidade da UTA Ipatinga, encaminhando os documentos necessários à instrução do correspondente processo, complementada durante os meses de setembro e outubro de 2014. Por meio da nota técnica 462, a SCG fez a análise do assunto e encaminhou o processo para a deliberação desse colegiado. A minuta de resolução foi analisada e chancelada pela Procuradoria Federal, junto ao anel. É o relatório. Procuradoria. Trato isso aqui de proposta de transferência, de autorização e também de prorrogação do prazo. O fundamento legal está no artigo 7º da Lei nº 9.074, competência delegada para anel do artigo 3º A, inciso 2º, pelo Decreto 4970 de 2004, e também no artigo 4º, inciso 1º do Decreto 2335, entende a Procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se portanto de transferência e prorrogação da autorização referente à usina termoelétrica Ipatinga, que tem 40 MW de potência instalada e é enquadrada como cogeração qualificada. Diante da proximidade do prazo de expiração e autorização, foi solicitada a prorrogação dessa autorga, bem como sua transferência para a empresa Usiminas, a partir de 14 de dezembro de 2014, de acordo com o disposto no artigo 5º da Resolução 49 de 2000, bem como no artigo 11A da Resolução Normativa 390 de 2009, que estabelece os critérios a serem observados para fins de prorrogação. A empresa Usina Termo Ipatinga, atual detentora da autorga, confirmou a sua anuência em relação ao pedido. Importante observar que, tanto a atual detentora da autorga, quanto a futura detentora da autorização, solicitam que a transferência de titularidade só tenha efeitos a partir do dia 14 de dezembro de 2014. Isso ocorre devido à existência de um contrato de industrialização por encomenda, firmado entre a UTE e Ipatinga, e a empresa Semig, que é a controladora da empresa Usina Térmica Ipatinga. Esse instrumento terá seu prazo expirado no dia 13 de dezembro, por mesma data em que é fim da validade da autorização da referida usina, conforme estabelecido no artigo 5º da Resolução 49. Além disso, a SCG verificou que foram atendidas todas as condições técnicas, legais e fiscais, estando a interessada apta a receber tanto a prorrogação da autorga de autorização, quanto a transferência de titularidade do empreendimento. Em vista disso, a SCG recomenda a aprovação de ambas as solicitações. Pelo exposto, considerando que consta no processo 271002493 de 1984, dígito 69, voto pela emissão de resolução autorizativa, na forma da Minuxanexa, que visa transferir a autorização de exploração da UTE e Ipatinga à empresa Usiminas, siderúrgicas de Minas Gerais, a partir de 14 de dezembro de 2014, bem como prorrogar pelo prazo de 30 anos a vigência dessa autorização. É o voto. Em discussão, em votação, eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria em aprovar o texto lido pelo diretor relator. Próximo item. Próximo item.